Porsche 911, geração 993, uma combinação mais do que perfeita. Essa foi a última geração com motor refrigerado a ar, e para muita gente, o modelo nunca mais foi o mesmo depois disso. Então, vamos lá. Como o leitor pôde perceber, esse carro tem algo a mais. Ele recebeu um kit de carroceria GT2, destaque para as rodas BBS de 18 polegadas, asa traseira com acabamento de fibra de carbono, freios redimensionados e amortecedores de competição da Biostar. Mas é lá atrás que a coisa fica séria. O motor boxer de 6 cilindros, 3.6 litros, biturbo, teve a injeção remapeada, os bicos injetores otimizados e entrega aproximadamente 650 cv. E aí Então, vamos lá. E aí 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 E aí